Você sabia que hoje é o dia do beijo, sabia? Tem coisa melhor. É verdade, é bom demais beijar e melhor ainda é saber que os gestos de afeto liberam substâncias que fazem muito bem a nossa saúde. No meio da multidão, será que alguém já foi premiado hoje com um beijo ou abraço? Não. Hoje não. Quem não gosta de ser admirado e receber afeto? Segundo os cientistas, somos programados para isso. Um beijo, um abraço ou mesmo um toque na outra pessoa provoca mudanças no corpo de quem dá e recebe afeto. O cérebro libera um coquetel de substâncias, dopamina, endorfina ou citocina, hormônios responsáveis pelo prazer e bem-estar. Pessoas que abraçam mais, que beijam mais, que riem mais, elas são mais felizes e até têm uma resistência maior às doenças. Estudos revelam que a demonstração de carinho pode até reduzir a pressão sanguínea e fazer bem ao coração. E por falar nele, vamos fazer agora o teste do afeto. Nós temos aqui uma atriz, que é a Ariane, e um ator, que é o Josué. Eles vão sair pelo centro da cidade distribuindo beijos e abraços. O casal de atores sofreu com o carinho não correspondido. Posso te dar um beijo? Não. Uma moça pedindo um beijo é estranho. Oi, bom dia. Posso falar com a senhora? O rapaz veio oferecer um beijo e abraço, você só ficou meio assustada? Não, não gosto muito da conversa. É uma atitude defensiva, que a população hoje em dia se defende muito do outro. Outra parte, tenho medo de oferecer um carinho e não receber o carinho de volta. Será que você podia me dar um abraço? Ah, uma comida espírita. Você sabe como é que o Brasil hoje em dia funciona? Segurança no Brasil nota zero. Ficou com medo de ser um assalto? Ah, lógico, né, cara? Agora o ator pode te dar um abraço? Olha, não tem importância nenhuma, entendeu? O teste do afeto mostrou também muita gente disposta a receber carinho de um desconhecido. Será que posso dar um abraço em vocês? É, dá um abraço, um beijo. Ah, porque eu achei vocês um casal lindo. Vocês são lindos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. Então tá bom. Tranquilo? O cara pode te dar um abraço? Agora. Demorou. Quer um beijo seu. Obrigada, viu? Fiquei surpreso. Hoje em dia ninguém dá bom dia. Eu espero ter um dia ótimo, viu? Você também. É uma coisa de Deus. Hoje em dia não recebe assim, abraço à toa. A população está acostumada, que tem agressão, tem alguém querendo levar vantagem. Quando se percebe que realmente se trata de um simples beijo, as defesas caem por terra. É muito bom, carinho, que a pessoa se sente mais feliz, mais alegre. Obrigado, viu? Nada. Um abraço aqui. Obrigada, viu? Tchau. Tanta cabra. Um beijo. E você viu que o rosto das pessoas muda, né? Muda, né? Depois do abraço, depois do beijo. Bom, o nosso também deve ter mudado. Com certeza. Vamos continuar com as notícias que não são sempre fáceis, né? Então vamos lá. Tchau.